A nova RAM 3500 chega ao Brasil em duas ações, com muitas novidades tecnológicas e de segurança. Uma grandona para fechar, confira! Desde que a primeira RAM 2500 foi importada oficialmente para o Brasil, em 2005, nunca houve uma picape superior a ela no mercado. Em abril de 2021, a marca RAM começou as entregas do seu segundo produto, a 1500 Rebel, e agora, menos de um ano depois, está chegando a nova RAM 3500, para representar não apenas o novo topo da marca, mas de todo o segmento de picapes. A novidade já está nas 55 concessionárias da RAM, para entregar doses ainda maiores dos quatro pilares da marca. Força, capacidade, luxo e tecnologia. A 3500 é o primeiro modelo da RAM a ser lançada em duas versões bem destacadas. A Laranier, que inclui ainda a opção Night Edition e a Limited Longhorn, configuração inédita no país, que carrega a máxima de sofisticação dentro da marca. O coração da RAM 3500 é o icônico motor Camis, turbo diesel de 6.7 litros, em uma versão ainda mais forte. Com seis cilindros em linha, essa verdadeira usina de força despeja 377 cavalos de potência a 2.800 rotações por minuto, a maior potência entre todas as picapes a diesel no Brasil. São 12 cavalos a mais do que na RAM 2500. Ainda mais impressionante é o torque, de 1.150 Nm a 1.700 rotações por minuto, número recorde no segmento e superior em 65 Nm ao da RAM 2500. Diferente da 2500, a RAM 3500 conta com o sistema SCR, Select Catality Reduction, que utiliza o Arla 32 para tratar os gases de exaustão e reduzir a emissão de poluentes. Além de todo esse poderio, o propulsor é tecnicamente muito avançado. Entre vários destaques, o bloco é feito de ferro fundido vermicular, material que proporciona maior resistência estrutural, menores níveis de ruído, vibração e aspereza, e ajuda a reduzir o peso geral do conjunto. De última geração, a turbina é de geometria variável, VGT. Quanto ao sistema de transmissão, o câmbio é automático de seis marchas. Por meio de comandos eletrônicos no painel, o condutor escolhe entre os três modos de tração, 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzida, e o diferencial traseiro é antideslizante. A nova RAM 3500 tem números inigualáveis quando se fala em carga e rebolque. E o responsável não é somente o motor camis e toda a sua força. Há outros fatores determinantes, como o chassi extremamente rígido, formado com 98,5% de aços de alta resistência, e a suspensão exclusiva, com molas longitudinais, resultando em muita aptidão para o trabalho pesado. Dessa forma, a 3500 é capaz de transportar uma carga de até 1.752 quilos e rebocar até 9.021 quilos, muito à frente de qualquer outra picape vendida no Brasil, até mesmo a RAM 2500, que pode carregar 1.088 quilos e rebocar 7.861 quilos, respectivamente, 664 quilos e 1.160 quilos a menos. Externamente, a RAM 3500 Limited Longhorn se destaca por grade e rodas exclusivas e pela pintura two-tone bicolor, com a parte superior da carroceria em branco pérola e com a porção inferior da cabine, arcos de roda, para-choque e detalhes da roda em marrom walnut. Outra combinação existente apenas na versão de topo da RAM 3500 é vermelho galmônico, também paralisada, com os acabamentos cromados. O nível de recurso tecnológico de série da RAM 3500 Limited Longhorn é mais um ponto alto. Todas as versões da nova RAM 3500 contam com câmera 360 graus, que facilita as manobras com a picape full size de mais de 6 metros de comprimento, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, além da exclusiva câmera de caçamba, útil para monitorar cargas ou facilitar o acoplamento do trailer. Outro detalhe desta versão Lara Mié é a central multimídia Uconnect, uma tela de 12 polegadas, a maior da categoria, e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay para dois smartphones e cancelamento ativo de ruídos externos. Há aquecimento e ventilação dos assentos dianteiros, os laterais de trás também são aquecidos, e aquecimento no volante. Os ajustes dos pedais possuem ajustes elétricos, algo incomum no mercado, e bancos dianteiros ajustes elétricos de 10 posições e duas memórias para o motorista. Completo a lista de equipamentos, as nove portas USB, sendo quatro do tipo C, espalhadas pelo console central, que também acomoda o notebook, de até 15 polegadas, além de duas tomadas de 115 volts de padrão norte-americano. E quando o assunto é porta-objetos, a nova RAM 3500 conta com dois compartimentos no assoalho da segunda fileira de bancos, que podem ser removidos para facilitar a limpeza, bem como o outro abaixo do assento da segunda fileira de bancos. E uma plataforma que pode ser aberta para transportar uma carga no interior da picape ou até mesmo dar lugar a um colchão. Afinal, a Grandalhona possui mais de 2 metros de largura. Grandalhona R 나만 R R R R R R R R Legenda por Sônia Ruberti